O Parque Ecológico Municipal de Americana celebrou nesta quinta-feira o aniversário de 39 anos, com uma programação especial repleta de atrações para comemorar. A ação contou com brinquedos infláveis para as crianças, carrinhos de pipoca e algodão doce oferecidos por meio da ação comunitária Sorrindo no Parque, edição Dia das Crianças. Esse dia foi esperado, então ele foi calculado e preparado com toda a atenção especial para o parque, que tem um significado importante para a Americana. Além desse aniversário do parque, hoje é o Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, comemorativo, dia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então isso nos traz muita felicidade no dia de hoje, né? E estar pronto e apto a receber eles com total segurança. Isso que é o mais importante, né? Com a infraestrutura, com as questões das logísticas, banheiros, o pessoal. Hoje nós temos aqui ambulância, o aporte da Guarda Municipal. Muito obrigado pela Guarda estar aqui e sempre em todos os eventos. Muito feliz. Há 39 anos atrás, aqui eu estava na inauguração do Parque Ecológico, capitaneada pelo prefeito Carrol Meneghel. E hoje o Parque Ecológico é uma referência para a cidade americana, para a região, para o nosso estado. Estamos trabalhando, tem problemas, tem, mas também tem soluções e muitas soluções. Tendência de melhora de obras já estão acontecendo. Nós temos um problema de uma erosão aí também, que nós estamos dando um jeito de resolver. Enfim, as coisas vão acontecendo à medida das necessidades. A ação comunitária envolveu as crianças atendidas pelas entidades Associação de Promoção e Assistência de Americana, Serviço Social Presbiteriano de Americana e a Diacomia São Judas Tadeu, que aproveitaram com sorrisos amanhã entre amigos. É importante eles estarem em um lugar, principalmente com outras crianças, né? Poder brincar, se divertir, principalmente num lugar bonito como esse, cheio de natureza. É maravilhoso, esse é o melhor dia da minha vida, porque já teve tantos dias bons. A gente vem de um projeto que chama CESPA, aí a Dona, a Heloísa, que é aquela dali, ó, você já entrevistou? Ela traz nós para os lugares, ela, eu acho que é ela que paga, as pessoas ajudam ela, aí ela leva a gente para os lugares, a gente vai, a gente brinca e hoje ela trouxe a gente aqui. Gostei muito, porque isso pode ser o meu melhor dia da minha vida. Para aproveitar esse patrimônio de americanos, ingressos podem ser adquiridos na bilheteria de forma online pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Americana, com ingressos que vão de 4 a 2 reais. Menores de 5 anos e maiores de 60 não pagam. O parque funciona de quarta-feira a domingo, das 8 às 4 da tarde. Isabela Braz, para a Rede Todo Dia.